Em 2019, a Cial Telecom foi contratada através de licitação pública para instalar diversas tecnologias interativas aqui no Centro de Doutrina do Exército, que fica localizado em Brasília, no COTER, no Comando de Operações Terrestres. Vamos lá dar uma olhada? Video Walls, projeções interativas, projeções holográficas, realidade aumentada e realidade virtual são apenas algumas das soluções implementadas aqui nesse espaço, que tem a interatividade como foco principal. O objetivo desse espaço interativo é oferecer soluções integradas para discussões e reuniões, bem como proporcionar ao visitante um espaço cultural, mostrando toda a evolução histórica da doutrina do Exército Brasileiro. O projeto utiliza diversas tecnologias, que possibilitam um ambiente totalmente orientado para discussão e estudo da doutrina militar. O Centro de Doutrina do Exército criou o Espaço de Trabalho Interativo de Doutrina como um espaço baseado em tecnologia, em interação e, basicamente, ele vive a dar visibilidade a todos os nossos estudos doutrinários. Ele funciona, por isso, o espaço misto funciona como um espaço cultural também, onde o visitante pode interagir com as diversas tecnologias e acompanhar a evolução da doutrina militar terrestre. Um grande diferencial desse projeto é que não somente as soluções foram instaladas e configuradas, mas também parte do conteúdo foi desenvolvido pelo escritório criativo da Ciel Telecom, assim como um vídeo em 360 graus disponível aqui nesse óculos, com diversos ambientes de operação do Exército Brasileiro. É sempre uma honra trabalhar para o Grande Exército Brasileiro. Nesse projeto foi um grande desafio porque envolvia tecnologias avançadas de interação e também o desenvolvimento do conteúdo que iria alimentar esses equipamentos. A Ciel Telecom foi uma parceira fundamental para a gente conseguir atingir nosso objetivo, nos dando toda a assessoria, ajudando a desenvolver os produtos, um feedback muito grande para o cliente, muito satisfatório mesmo o trabalho da Ciel e é uma parceira que nos ajudou para termos hoje a realidade que é o espaço de trabalho interativo de doutrina. A Ciel Telecom possui grande expertise na implementação de projetos no Brasil e na América Latina, com uma equipe especializada conseguindo antecipar problemas, diminuindo o prazo de entrega e garantindo a qualidade final do seu projeto. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri